DEM, DEM, DEM AAAAAAAA Tá perdendo! Bonito! Isso aí é a espada do satanás AAAAAAAA Tô com mais preguiça RAPO INVERNO Gostoso velho, olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero saber que eu não posso É muito viado Com TITS E aí Boa noite moça gostosa Mara Não é um voo não, é time não É o seu tempo, foi T interesting que eu tome onde a gente Não é um riaaaaaa Não há um riaaaaaa E aí E aí Boa noite Dei Dê Nesse E aí Se liga Boa noite Boa noite Boa noite Living out your fantasy All the brightest stuff there's ever been